A CIDADE NO BRASIL Tenho certeza que falavam sobre as saudades que sentem de Dolores Hernandes e Hernandes Boa aventura Boa aventura É a única parte que presta no seu sobrenome Dolores Solé Esse é o Júlio Bravo que eu conheço Que venga, el toro Não vem? Ai, eu tinha me esquecido que você não gosta de touradas E você, Estela? Como vai a minha cunhada? Tô bem, viu Dolores? Tô bem Que bom Soube que vocês montaram uma creche É você a chefe das babás Dá licença Eu disse alguma coisa de errado? Você não deveria nem ter vindo aqui, Dolores Ah, tourinho enfesado Pensou que ia conseguir fugir de mim vindo pra esse fim de mundo? Na, na, ni, na, na Olá E a minha filha, Júlio? Como ela está? A Léo está muito bem E você não vai levar a minha filha daqui Calma Mais manso, tourinho, tá bom? Maria Leopoldina vai pra onde eu quiser E você sabe disso, não é? Tourinho Acabar com o acampamento legal Acontece que o investimento não é só meu É das minhas irmãs também Ninguém me consultou pra montar essa creche de campestre E se tivesse me consultado, eu diria nó Por isso, se gastaram o que tinham Vendam a fazenda e dêem a minha parte em... Acontece, minha querida bolsa de valores Que o acampamento legal vai ser um sucesso E você vai sair lucrando também Embora não mereça Eu não posso esperar Eu tenho os meus negócios Negócios? Que negócios? Não importa, se os meus negócios Desculpa, desculpa, Léo Vocês viram a Léo? O nome da minha filha é Maria Leopoldina E não me cumprimenta mais, Tatá? O meu nome pra você não é Tatá É Otávio Tatá, tá, tá Mal educado esse seu primo, hein, Júlio? Chá, lá, lá, cá Torinho infessado Torinho Eu tenho que reconhecer que isso aqui até que ficou bonitinho Tô parecendo até aquelas casas de pamonha Só falta aquele bonequinho ridículo Bem ali, no meio do pátio Cumprimentando os visitantes Bem-vindo 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 Falando nisso, olha quem vem ali Bom, se a senhora não precisa mais de mim Ah, você não quer assistir o segundo round, Benê? Com licença, Doutor Lúcio Ninguém vai tirar a minha filha daqui A filha é minha E eu tenho mais direitos que você de ficar com ela Caraca Ah, meu Torinho Você fica tão bonitinho e pesadinho Oh, Léo, Léo, Léo Escuta aqui Oh, Dolores Posso saber o que é que você lucra em tirar o Júlio do sério desse jeito? Você não pensa na sua filha, não, na Léo? Ai, o nome da minha filha é Maria Leopoldina Ih, a filha é minha, como tudo isso aqui, meu Como é que é? E falando nisso, Estelita Quanto estará valendo a fazenda com essas obrinhas que vocês fizeram por aqui, hein? Ih, não adianta bufar que eu já tô acostumada Nessa família todo mundo bufa Eis o menu O cardápio E a lista que vocês têm que seguir pro almoço, pro jantar Ah, e no café da manhã, eu e Maria Leopoldina tomamos um suco Sem açúcar Café, leite, torradas, mel e um queijinho branco Ah, e de vez em quando um pedacinho de bolo Mas só um pedacinho E frutas, dona Dolores Frutas saudáveis É, é verdade Mas frutas sem calorias Eu não quero que Maria Leopoldina engorde Abacate, nem pensar, jamais Leo é magrinha, ela pode comer de tudo Tudo o que eu quiser Ah, eu já ia me esquecendo Que tipo de leite vocês estão dando pra Maria Leopoldina? Vocês não vão me dizer que é o leite da mimosa É, é leite da mimosa e de todas as outras vacas O quê? Não se preocupe, não se preocupe, dona Dolores O leite sai daqui da fazenda Vai pra cooperativa da região E volta pasteurizado Tá bom Pasteurizado Mas que mulherzinha folga Parece um peru com fios de ovos Dona Dolores Ô, dona Dolores Dona Dolores E aí, o que que foi? O que que foi, eu subalterno? A senhora que pediu pra avisar quando as crianças chegassem Ah, já não era sem tempo Saudades da Maria Leopoldina Ai, filha Ei, mocinha Eu não te conheço de algum lugar Acho que a senhora está enganada Ora, eu nunca me engano O que que você está fazendo aqui? Sou meia musical O quê? Recriadora musical Recreadora musical Recreadora musical É desde quando você deixou de ser manicure Maria Josefina O que é, dona Dolores? É que eu fiz um curso, sabe? Por correspondência? Não, não Foi com o maestro mesmo Sei E aí você veio trabalhar aqui Nessa creche campestre? É Foi aqui no acampamento legal Pois pode ir procurando outro trabalho, querida Porque tudo isso aqui vai ser vendido Pra pagar Dolores aqui, viu? Sinto muito, Maria Josefina Segou uma pessoa que quer vender a fazenda Tati, vocês entram em contato, certo? Tá certo, Tati Vocês podem ter certeza que eu vou convencer meu pai Mais rápido do que vocês pensam Eu vou estar aqui de novo Que legal, Felipe Só quero ver, hein Maria Leopoldina É a minha mãe Peraí, gente Maria Leopoldina? Mas ela não gosta que a chamem assim É, a sua amiga ela chama ela assim Ai, minha princesinha Que saudades, filha querida Mas como você está uma maltrapilha Tá tudo bem, mãe? Que horror Minha filha São meses de tratar a sua mãe, hein? Só porque eu critiquei as suas roupas? Mãe, eu já tenho 10 anos Eu já sei escolher as minhas roupas sozinha É, só que escolhi o mal Você é uma Hernandes e Hernandes Lembra? E daí? Você queria que eu usasse o vestidinho de babadinho aqui no acampamento? Ai, 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 ai Está bem, Maria Leopoldina Depois a mamãe compra um choval completo De roupas esportivas pra você E de grife Ah, e a mamãe trouxe um monte de presentes pra você Trouxe um videogame de última geração Com jogos incríveis Pra que eu quero aventuras eletrônicas? Eu tenho um monte de aventura real aqui no acampamento Basta, Maria Leopoldina A minha psicologia infantil tem limites As suas aventuras nessa jossa devem ser com sapos Com rãs Com jacarés Grilos, sei lá Ai, como eu odeio isso aqui Joana, você não acha que a Maria Leopoldina ficou tão linda Tão hermosa com esse penteadinho? Ah, na verdade, Dolores Eu prefiro quando eles ficam soltos Como uma índia Um bugre do mato E você, Julinho? O que você achou? Eu não acho nada Filhinha, quero um doce de abóbora De jeito nenhum Maria Leopoldina Doce à noite Jamais Ai, só pouquinho, mãe Ai, quanto trabalho eu vou ter Pra mudar os maus hábitos dessa minha filha Tá bem Mas só um pedacinho, né? E pode deixar que a mamãe te serve Vem cá Vem, 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 vem Olha o aviãozinho Fofoca da mamãe Estela Você mal tocou no doce Estela Estela Ah Que? Você falou comigo? Falei Ah É Que eu tô com a cabeça longe, longe, viu? É Tô vendo que você tá com a cabeça longe, longe Bom, pra vocês, então, boa noite, viu? Dá licença Que eu tô indo pro meu quarto Não tô com a cabeça longe, longe Parece que esse pessoal aqui do mato dorme com as galinhas Não é, filhão? E esta cidade com o urubu Ai, ainda bem Por que minha mãe é assim? Ah, é o jeito dela, Léo Mas ela gosta de você Mas ela não me ouve nem um pouquinho É sempre do jeito dela É sempre assim, é sempre assim Ah, mas um dia ela vai te escutar Você vai ver Sei, não Sei, não Quer que vocês tanto conversam? É sobre mim? Ah, só pode ser Ah, Joana Você vai ter que procurar um outro quarto Quem vai dormir aqui com a Maria Leopoldina sou eu A mãe dela, é claro Ah, mas escuta aqui, ô, Dolores Sim? Nada, Dolores Nada Oh, Rapunzel, Rapunzel Apareça Rapunzel, Rapunzel Apareça Oh, quem me chama? O Subabes Ah, é o meu príncipe Ah, Rapunzel Jogue-me suas tranças, cor de mel Suba logo Se este é o seu desejo Antes que a bruxa apareça Cadê o resto? Vai, vai É só isso? Não dá É ruim Não dá Não alcança É Ai, sobe pela porta mesmo Ah, a porta Sim, a porta Boidei Vai logo Ei, eu Vai Socorro, socorro É a bruxa É a bruxa É a bruxa E quem vai libertar Rapunzel Ela é minha prisioneira Minha 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 Dolores, pela boca Você vai acordar Estela Minha 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 Ei Que barulho é esse aí? Filha Ih, que compló é esse agora contra mim? Ah, sua irmãzinha que vai arrumar outro quarto pra dormir Porque quem vai dormir com Maria Leopoldina sou eu, a mãe dela Mas o que é que você quer morar dessas, hein, Dolores? Me matar de susto, criatura? Ah, não, 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 Estelita Eu quero apenas os meus direitos Eu quero dormir com Maria Leopoldina Você não tem um pingo de cima com, né, Dolores? Vem aqui Acorda, coitada da Estela Tudo bem, vai lá dormir com a Léo Léo, ai, como eu odeio esse apelido O nome dela é Maria Leopoldina E boa noite, ô, Junjoca Ah, eu não sonho tão bom, tão maravilhoso E me aparece esse pesadelo verde Ai, Estela, desculpa Ai, vamos dormir, vai Boa noite Boa noite É do quarto? Não sei como você aguentou aquilo, Julio Pois se ela pensa que ela vai ficar aqui como hóspede Achando que todo mundo tem a obrigação de fazer tudo pra ela Tá muito enganada, viu? Porque, ó, já tô aqui pensando no que é que ela pode trabalhar Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Querida prima Estela, você acha que essa mulher sabe o que significa a palavra trabalhar? Ah, pois se não sabe, vai aprender Boa noite, boa noite G, boa noite Bom dia Hum, esse cheiro de café fresco me dá uma fome Maria Leopoldina não vai se entupir com essas gulos, hein? Mas aí, não Vai comer aquilo que eu falei pra você Entendeste? Você come o que você quiser Minha filha Você vai comer o que eu Determinei Minha filha Você quer um pedacinho? Eu quero O café da manhã é hora, mas a gente está discutindo Quem é que está discutindo, Tata? Eu apenas estou Reeducando a minha filha Porque os ares campestres Desse lugar eco acabaram Fazendo com que ela desaprendesse Tudo que eu ensinei a ela Pois esse lugar eco onde você está Colocando os seus pezinhos É muito saudável E educativo Dolores A Léo, quer dizer, Maria Leopoldina É melhor nós irmos andando Porque você sabe, o pessoal deve estar esperando a gente E o dia pra gente hoje é curto De tanta coisa que a gente tem pra fazer Inclusive, vamos levar assim umas coisinhas Pra gente comer Maria Leopoldina, nada de correria Eu não quero a senhorita toda melecada De suor, de poeira Como essas crianças Então tá, que eu vou trocar de roupa, tá? É isso, não, não, não Divirta-se, minha filha Bruxas, comem maçã Só se criássemos um serpentário Pra colocar aquela jararaca dentro Mesmo assim, nem pra isso ela presta Porque se bobear, ela acaba matando as outras cobras envenenadas Se ela pensa que vai fazer do acampamento hotel E ficar esperando a parte dela Feito um urubu em cima de uma carniça Tá muito enganada, viu? Não é que eu estou começando a achar essa creche campestre agradável? Tudo bem que isso aqui não é um resort Mas pra aquela fazendinha michuruca que era Isso aqui até que melhorou muito Bom, eu vou aproveitar esse sol maravilhoso Enquanto aquelas crianças estão bem longe daqui Não quer ir, tourinho? Bom trabalho, estelita Bom trabalho, estelita